Antes de começar o vídeo, preste atenção nessa imagem, preste atenção no que vai de fato acontecer. Tchau, tchau. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que de fato está acontecendo lá com o Menino de Ouro aí do Pará. Fica comigo até o final. Eu sou Silvio Cândido do canal do Silvio Cândido e é mais um comentário sobre o canal do Elzeu Silva TV. Fica comigo até o final. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Deixe aquele like muito bacana e se você tiver alguma dúvida, comenta aí logo abaixo para que a gente venha entender qual é a sua satisfação com relação ao nosso comentário. Então pessoal, fica comigo e entenda a história. Então, há uma sequência de dois vídeos até o presente momento. O irmão do Elzeu Silva é quem está fazendo os vídeos com os personagens do canal. Ou seja, as pessoas que o canal do Elzeu Silva tem ajudado nos últimos tempos. Então, por que é ele que está apresentando? Simplesmente por conta que o Elzeu Silva está passando por um problema de saúde, mas já quero lhe tranquilizar. Não é nada grave. Segundo o Elzeu Silva, ele simplesmente não aguentou fazer esses últimos vídeos por conta de uma forte gripe que deu nele. Então, você sabe. Uma gripe quando vem, ela vem mesmo para derrubar. E ultimamente está acontecendo tanta coisa depois dessa pandemia, que eu mesmo, em um mês só, tive duas vezes gripe. Gripe forte de verdade. Então pessoal, não é nada demais. Ele apenas teve uma gripe forte. Como ele falou, parece até que foi um trem que passou por cima dele. Aí o que acontece? Por conta disso, o irmão dele acabou substituindo na gravação dos vídeos. E entrevistando o pessoal lá nas casas, dando um presente dos inscritos do canal, que são os verdadeiros anjos desse canal. E por conta disso, o Elzeu Silva não está podendo apresentar, mas segundo ele já está voltando. Eu acredito que no próximo dia já vai ser ele que vai estar gravando. E eu vou deixar aqui os vídeos para você entender o porquê de tudo isso. É melhor ele explicando do que eu. Então esse foi um conteúdo só para explicar o motivo da ausência do Elzeu Silva nos últimos vídeos do canal dele. Para você ficar bem informado. E o nosso compromisso é trazer informação verídica, informação de qualidade. Então pessoal, fica aqui. Acompanhe agora os vídeos dele que eu vou deixar disponível aqui. Fala aí pessoal, beleza? Eu estou me recuperando aqui de uma gripe pesada. Parece que um caminhão passou no cima de mim. E o meu irmão Malakia junto com o Elip estão conduzindo os vídeos aí. Talvez eu ainda não consiga voltar hoje, mas amanhã quem sabe a gente está disponível. Obrigado pelas palavras de carinho e Deus abençoe a todos. Um abração. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí